ou reclamações que o Guardiola fez em relação ao calendário, não há como. Mas ele também disse, já estou cansado de falar, vou falar mais uma vez porque os jornalistas nos perguntam se a equipa estava cansado ou não e que fique claro, parabéns ao Santos que hoje foi melhor que o Palmeiras, parabéns para eles. Hoje o Santos foi melhor, parabéns para eles. E isto aqui não é desculpa, estou-vos a falar de um facto. O adversário teve 3 dias de descanso e o Palmeiras teve 2 dias de descanso. Isto é um facto, não há... E eu gostaria que... Já contra o São Paulo foi igual. A Federação Paulista de Futebol tinha que ter cuidado, porque são duas equipas que são de São Paulo, de dar as mesmas condições para os dois clubes, pelo menos na última semana. Igual. Aqui ninguém pode dar queixas de fazer, ah, eu tive esta vantagem ou aquela. É o seguinte, irmão, eu acho que em relação ao jogo, né, a visão do Palmeiras, eu acho que a entrevista do Abel foi muito boa, eu achei que ele foi centrado em relação aos posicionamentos dele, eu acho que não é fácil também você ter a parte física, mas só que tem uma coisa, pô, é o começo do campeonato, né? Nós estamos no campeonato paulista, a gente estava conversando com o Souza aqui, o Flamengo em 28 jogos, tomou dois gols só, dois gols. Qual sempre foi a força do Palmeiras para mim? É a força da velocidade e do contra-ataque, e o Palmeiras perdeu isso. E não é de hoje. Faz um tempo que o Palmeiras já está nessa parada aí. Mas é um time ganhador, é um time bem estruturado, é um time que tem um baita treinador, mas pera um pouquinho, olha o que o Caridi fez em quatro paulistas, ganhou três e está na final de um, meu irmão. O Santos, o Santos, no jogo de ontem, fez uma grande partida? Não, para mim não. Eu fiz um jogo pela Rádio Craque Neto? Não, não fez. Ah, o Palmeiras foi muito abaixo. Agora, o que eu vejo do Palmeiras individualmente é que Rafael Veigas há um bom tempo que não joga bem. Zé Rafael mudou de posição porque o Sobel Ferreira que mudou, porque o Zé Rafael como volante é um monstro. Está jogando como oito e perdeu o espaço. Ele perdeu aonde ele tem que jogar. E é natural isso. Aí quando eu fico com três zagueiros, que aí é fácil, né? Você fica escutando os caras falar, depois os caras ficam falando na televisão. Três zagueiros e ele fica com o Mike, que é um ponta-direita, ele não é lateral. Mike é ponta-direita. Pera aí, eu tenho o Rony, pô. Eu tenho o Richard Rios. Quer dizer, eu tiro o Richard Rios e eu coloco o Zé Rafael, que eu rebento os dois. Isso é um erro do Abel. Mas o Abel tem tanta moral com o torcedor, que às vezes você, torcedor do Palmeiras, não enxerga isso. Pô, então, pera aí. Se eu tiro... Se o Richard Rios está jogando muito, eu tiro ele do time. Aí eu boto o Zé Rafael na outra função, eu arrebento com os dois. Eu arrebento com os dois. O Hendrick já não estava... Ó, gente, a hora que o Hendrick passa a bola no segundo tempo, uma bola que ele entra do lado esquerdo aqui. Pô, meu irmão, o Hendrick bem, ele vem para dentro e faz o gol. Não é verdade, Veloso? Se o Hendrick está com a bola, ele tem a opção de trazer para dentro para definir, não tem que dar no Mike. Isso, mas por que ele deu? Porque o Mike finaliza de perna esquerda ainda. Não, porque ele está machucado. Bom, pera aí, o moleque tem 17 anos, não bota para jogar, espera para o segundo jogo. Bom, o moleque veio, ele foi para a seleção e seleção não treina, gente. A gente só come. Mentira, Suzy? Não treina. A gente só... Não treina. Bom, é atenta a seleção, cara. Comida boa, tudo bom. Esporquinho bom, tudo maravilhoso. Aí você só come. Aí o cara espanha, eu não sei o quê. É pressão, faz gol, viaja com a titia Leila. Bicho bom, né? Hã? Bicho bom. Bicho bom. Pô, você recebe depois do jogo, em dólar. Pô, meu irmão, aí a titia Leila cantando Roberto Carlos, que é uma coisa assim impressionante. Elis Regina, ela ficou desesperada. Que diga-se de passagem, quando a titia Leila... Titia Leila, presta atenção, a titia Leila vai falar, a titia Leila vai cantar, entende? Você entende? A titia Leila. Aí o moleque lá, o moleque fala, meu Deus, que vergonha que a presidenta minha está fazendo. E aí os caras tiram sarro mesmo, né? Vocês sabem disso que acontece nos meandros de concentração de hotel. Vocês sabem o que acontece. Zoinho, bota aqueles copos assim, um monte de coisa acontece assim. Aí, voltando para o futebol, você pega o Hendrick. Pô, mal no primeiro jogo, fez o gol, mas não jogou tão bem. Aí, pô, você coloca o menino, você já arrebenta. Aí o Abel faz o quê? Um monte de salada de fruta. Porque se fosse o Luxemburgo, se fosse o Carpini, se fosse o Tite, a gente está dando um pau aqui. O que ele fez foi nítido que ele está perdendo a grande virtude dele, que é o time jogar de uma maneira que ele quer. E é um time que sai em contra-ataque violentamente. Ah, mas no segundo tempo jogou. Mas sabe por quê? Porque o Santos afastou o que é natural isso. E aí o desordenado, o time totalmente desordenado. E o Santos, se tivesse esperto em relação ao segundo tempo, poderia ter provocado mais chances para fazer o gol, o que não teve muita também. Agora, o Rafael Veiga bateu oito escanteios. Oito escanteios no pé dos... Oito, sabe o que é isso? Quando você bate o escanteio errado? Falta de força. Cansaço. Não está preparado mais. E aí eu não sei até quando esses jogadores vão dar para o Palmeiras tudo aquilo que se espera. E que, por sinal, está caindo... O último jogo... Está falando com o Veloso aqui. O último jogo que o Palmeiras jogou muita bola foi contra a Ponte. Ponte nas quartas de final. Nas quartas de final. Jogou muito, mas não foi um pouco, não. Jogou muita bola. Qual foi o outro grande jogo do Palmeiras? Mas quem está na final? É o Palmeiras. Quem quer o time a ser batido? É o Palmeiras ou é o Flamengo? Isso eu não tenho dúvida disso. Independentemente do jogo do Atlético e Cruzeiro, que foi empate, do Grêmio que empatou, do 3x0 para a equipe do Flamengo. E tem os jogos que tem no Campeonato Goiano, tem os jogos que tem... Acho que ficou Remy e Paysandu também. O Bavi, que foi um jogaço 3x2, virou vitória em cima. Está tudo certo. O Campeonato Brasileiro está chegando aí. Agora, o Palmeiras... Não é o cansaço, Abel, da parte física. Porque um time... Pô, a gente está em março. A gente jogou em dezembro. A parada da FIFA. Pô, teve a parada da FIFA, irmão. Parada. Pô, teve a parada. Quantos jogos fez? É quase impossível encontrar bom e barato um atleta como o Hendrick no mercado. Não surge assim. Mas dá para o Palmeiras trazer um bom jogador, um cara que possa chegar aqui com moral, que possa dar ao técnico Abel Ferreira mais uma opção dentro de campo e assim fazer com que o Palmeiras, no segundo semestre, tenha por onde olhar, se precisar de um jogador que decida momentos importantes. Ó, Leila Pereira, pare às vezes de pensar pequeno. Você faz uma boa administração, porém, peca nesse tipo de atitude. Dê ao Abel aquilo que ele precise. Pode investir em bons jogadores, que na mão dele, o Palmeiras vai ter muito mais recursos para te dar aquilo que você quer. títulos ainda de maior relevância, dinheiro, premiações e, obviamente, a fama que você busca Tchau. Tchau.